Música No episódio anterior, nós nos estendemos um pouco falando sobre a questão do entorno da casa, né? Deste imigrante na picada. E o assunto é riquíssimo. E o senhor mencionava que já se introduzia nesta imigração do imigrante alemão, já se instalava a policultura, né? Sim. Isso é um diferencial importantíssimo. Ela, a picada, é o exemplo de uma economia brasileira que começa a se mudar e nós estamos passando da monocultura para a policultura. Ao falar do entorno da casa, nós falamos das frutíferas, dos animais que estão ali, quer dizer, os ovos que podem se produzir, a manteiga, o queijo. É uma mini indústria de laticínios também que é da propriedade. O queiximia. O queiximia. Não é que vai, todo o Rio Grande do Sul vai comer em pouco tempo, né? Aliás, a tradição é essa que permanece fora do Rio Grande do Sul, não é tão fácil como para nata, por exemplo, né? Existe o creme de leite, em São Paulo, creme de leite, mas a nata, como nós conhecemos... E o queiximia não é o quark. É, exato. É diferente. Ele é diferente, né? E o próprio sabor. Então, infelizmente, está desaparecendo o queiximia e nós só conseguimos comprar mais o quark. Mas isso é um problema aí com os supermercados. Vamos além da propriedade dos animais, do outro lado do riacho, como nós falávamos no programa anterior. Ali você vai ter a plantagem, como diz o alemão, a plantação, plantation, no inglês. E o que vai ser a lavoura? O que ele vai produzir aqui? Aqui é impressionante notar o Peter Paul Müller, do qual nós falávamos em alguns programas atrás, ele ainda vai tentar escrever que eles estão cultivando aqui o mesmo que se cultivava na Europa. Mas em pouco tempo, alguns grãos vão ser deixados de lado, porque a rentabilidade deles não é tão grande. Trigo, por exemplo. O trigo, né? Mas ele vai começar a produzir agora o milho, que não é uma cultura europeia, é nativa das Américas. Ele vai ter que plantar o aipim, a mandioca. Ele vai aprender a fazer a farinha de mandioca, o porvilho, vai botar uma ratafona. Ele não chama de milho no início, ele vai chamar de grão italiano, por causa da polenta. Aliás, pastor, essa adaptação do imigrante, o senhor dizia que ele aprendeu a fazer as primeiras casas de pau a pique com o próprio negro. Essa adaptação da cultura, deixando um pouquinho de lado o trigo, que é inclusive um cultivo que exige grandes extensões. É, trigo, centeio. Centeio e coisa e tal, e começa a imprimir. Será que até hoje a gente não aprendeu isso? Nós continuamos comendo pão. O pão continuamos importando trigo, volta e meia. Mas o agricultor, o pão de trigo, isso é a influência francesa. Isso é o conde de, isso é no império. O alemão e o italiano têm uma cultura de pão. No Brasil, a gente comia farinha de mandioca ao invés de pão. Então, quando o conde de casa com a princesa Isabel, nós ficamos afrancesados. Nós comemos pão francês. Pão francês, é verdade. E que ele é feito de trigo, baguete. Então, o pãozinho francês que a gente compra, o gaúcho vai falar. Come até hoje. É, até hoje é o nome do pão. Então, o alemão, ele está acostumado a fazer o pão preto. Ele vai estar trabalhando com o centeio, com a aveia. E ele aqui vai ter que aprender a fazer o pão de milho, o pão de aipim, botar o cará, botar inhame no pão. As coisas que ele tem, é uma adaptação completa. Ele vai ter que ir experimentando o que dá para fazer. Farinha de trigo amarela, farinha de milho branca, a farinha de milho amarela. E ele vai aprender a cultivar o feijão, que é quase que não perecível, porque você pode exportar esse grão. Ele não come o feijão, ele come a vagem na Europa. Mas o feijão preto, como nós temos aqui, ou o mourinho e as outras espécies que vão estar, ele desconhece. Ele vai começar a plantar o arroz, porque ele quer o arroz para a sobremesa, o arroz doce. A Alemanha não produz arroz. O arroz era importado da Lombardia para fazer o arroz doce, como sobremesa para dormir. Em cima do qual você botava um pouco de canela, que também era importante. Aqui tem a caneleira, você pode ter a sua própria canela aqui no Brasil. Mas o arroz vai dar tão bem... O que era uma especiaria, né? Uma especiaria, é. Aqui torna-se corriqueiro. Corriqueiro. O arroz agora, ele vai se desenvolver tão bem, vai ser a experiência do imigrante alemão, que em pouco tempo o arroz vai substituir a farinha de mandioca como companheiro do feijão. E nós hoje todos comemos feijão com arroz. Não esqueça que as áreas de arroz são áreas em que originalmente estão imigrantes alemães. Você vai para Agudo, Cachoeira do Sul, você tem que olhar a geografia. Mas tudo por causa do arroz doce no início. Ainda em 1889, em janeiro, um imigrante, João Dimmer, escrevia de Montenegro, que o prato diário no Brasil era o feijão com farinha de mandioca. Ele não menciona o arroz. Quer dizer, é só depois que o arroz... É uma ausência. É uma ausência ainda, mas só posteriormente vai fazer. Hoje a gente fala que isso é o prato nacional do Brasil, mas não é tanto tempo assim, a feijoada com o arroz. Muito importante, ele vai ser o imigrante e descobrir a cana de açúcar também. Para produzir o açúcar, que é o mascavo, ele vai poder fazer em casa. E o derivado da cana, que é o destilado da cana. Mais nobre. Que é a aguardente, a cachaça. Ele vai poder... O schnapps, né? O schnapps, né? Que ele lá fazia com cerejas, com outras... com peras, com muitas frutas, né? E o arroz, ele tinha de uma beterraba branca. Em busca do álcool, o homem sempre foi um grande químico. Sempre, ele é químico. Ele pode fazer de milho, de tudo. Só não fez de pedra até hoje. Talvez ainda consiga fazer para dar um gostinho diferente. Então, o que nós estamos falando? A batatinha, naturalmente, ele vai plantar, mas vai descobrir que o inhame se pode comer também, fazer um bom purê com o inhame. E ele vai descobrir os tipos de verduras que nós temos aqui, as alfaces, que vai ser tão importante o italiano ter depois o seu radite, que é o almeirão do mato, não é? Então, você quase tem que fazer um estudo de botânica para entender as diversas espécies que vão existir aqui de legumes, de frutíferas, e da produção da horta, isso a gente não pode esquecer, vão surgir as conservas. para você ter verduras o tempo todo. E aí vem o famoso chucrute, não é? Que não é que seja uma especialidade da culinária alemã, mas é uma forma de você ter o repolho azedo no período de inverno. Por um ano, pelo menos. Você ter os pepinos, que você colocou em conserva, também a cebola, que você colocou em conserva. E mais tarde, quando se aprende a importância do banho-maria, você vai poder vedar frutas dentro de vidros com uma tampa. Você vai poder ter pêssego para comer com a época do ano, as ameixas, as cascas de laranja. Você vai poder secar o pêssego também, você vai poder secar casca de laranja. Então, há toda uma história que se descortina aqui. E você vai estar produzindo excedentes, porque você não consome tudo isso que planta. E aqui vamos voltar agora à picada na sua extensão. Em algum lugar da picada, um agricultor vai se especializar em comercializar os produtos de toda a picada. E aqui nós temos a origem da venda. A venda é para a economia do Rio Grande do Sul de fundamental importância, porque ali vai se dar a primeira acumulação de capital. E é do capital da venda que vai depois surgir a industrialização de todo o Rio Grande do Sul. Porque o agricultor, ele leva os produtos para a venda, a venda vai levar para o mercado consumidor, e o dinheiro que o vendeiro vai dar para o agricultor que produziu esses produtos, esse dinheiro é depositado na venda, que funciona também como banco, com pequeno juro, ou como lugar onde você... A própria venda. A própria venda. Então, ela funciona... Uma pequena casa bancária. Uma pequena casa bancária. Muitas vezes nem juros tem. O colono sabe que ele emprestou para lá, e a hora que ele precisar, o vendeiro vai ter dinheiro. Então, é realmente a área de acumulação de capital. Então, nas proximidades da venda, vai se formar uma vila. Porque próximo da casa comercial, você, por uma questão de praticidade, você vai ter a escola, você vai ter um cemitério da Picada, que vai ser católico ou protestante. Eu lembro a duplicidade confessional dos imigrantes, e um templo católico ou protestante, uma casa para o reverendo, uma casa para o professor. Nunca aconteceu, por exemplo. E você vai ter, depois da década de 1850, os clubes nas picadas, que são a sociedade de leitura, de canto, de tiro, de bolão. As Schutzenfein. As Schutzenfein, que são as sociedades de atiradores. Ou o Gesangfein, a sociedade de canto. Ou a sociedade ginástica, que é muito importante nesse aspecto. Então, aqui, a Picada, ela também vai ter, em algum lugar, a sede do município. E a Picada pode ter só 14 colônias, para chamar o nome de localidades, 14 colônias, ou pode ter 48 colônias. Daí a Picada 48. E Voti fazia parte com a Picada 48, de uma única Picada. Ou a Picada dos Dois Irmãos, que tem uma extensão de quilômetros e quilômetros, onde vão surgindo pequenos núcleos, que são a célula dos municípios da metade norte do Rio Grande do Sul. Mas se estabelecia, pastor, primeiro, nós vamos falar de escola logo, logo, mas primeiro se estabelecia a venda, e depois o templo? Sim. Depois a escola, a primeira venda? Talvez antes da venda, o cemitério. O cemitério, sim. Que é o centro da memória comunal da Picada. Se você quer a história da Picada, pegue um idoso e vá caminhar com ele no cemitério, e ele vai contar para você quem tudo está sepultado. Você faz uma história da economia, da cultura, da localidade, porque ali está presente a memória. E se a comunidade não tem mais memória, o cemitério virou um matagal. Se ele está bem cuidado é porque a comunidade tem memória. Depois vai surgir como primeiro prédio comunitário, claro, a venda, ela é vital. Depois o primeiro prédio comunitário vai ser a escola. Mas antes de surgir um prédio para a escola, já existe professor, e ele é ambulante. Ele se hospeda durante uma semana na casa de um agricultor, e ali ele reúne as crianças, na outra semana talvez em outra casa, até que se pode construir um prédio próprio, que nós temos que imaginar muito primitivo, sem portas, sem janelas, com crianças sentadas no chão, e só aos poucos é que vai se melhorando. De fato, uma melhoria dos prédios escolares só vai vir após 1871, quando entram no Rio Grande do Sul, 1.600 legionários alemães que vêm participar da guerra contra as rosas, e acabam ficando aqui, e vão fazer uma revolução no ensino, nas picadas, na vida social, porque eles são liberais, que participaram das revoluções de 1848 na Europa, e que vêm com outra cultura, e vai ser uma mistura muito interessante. E aqui nós entramos numa nova fase da história da picada e da imigração. Mas a escola, ela vai ser fundamental. Com todo esse liberadismo, vamos brincar um pouquinho, aí já vai para o fim da picada. Vai para o fim da picada. Não, você pode morar no fim da picada. Onde termina a possibilidade de comunicação, você está no beco. Então, há esse aspecto. Mas então, você tem o cemitério, a venda, a escola, e casas agora das principais lideranças. O vendeiro vai ter a sua casa, o professor vai ter a sua casa. A casa do professor é o centro da cultura, porque é quem tem livros, e pode emprestar eventualmente livros, e a casa do padre ou do pastor. Nem toda picada vai ter um padre ou um pastor, mas cada picada vai ter um professor. Então, nós temos dinastias de famílias que descendem de professores no Rio Grande do Sul. E isso é muito importante. E mais tarde, as comunidades religiosas, luteranos e católicos, vão ter os seus próprios centros de formação de professores. Em São Leopoldo, vai estar o centro de formação de professores luteranos, em Hamburgo Velho, onde hoje está o Colégio Pasqualini. Havia o centro de formação de professores católicos de fala alemã para atuarem nas picadas. Então, a iniciativa de sacerdotes jesuítas, a partir de São Leopoldo, com seus seminários também, ou a iniciativa de pastores luteranos, que estão chegando aqui. Então, num país de analfabetos, você vai ter ilhas de pessoas alfabetizadas e ilhas de cultura que vão irradiar para todo o Rio Grande do Sul, começando a produzir material didático, como a cartilha de Rotermund, que eu anexei a um dos meus mais recentes livros. Então, é toda uma dinâmica que se estabelece, porque você consegue montar uma nova forma de civilização e de convivência humana na picada, que vai marcar a metade norte do Rio Grande do Sul. Na Mercado Sul, onde não há picadas, nós temos enormes municípios, como o Alegrete, que jamais vai poder ser dividido, porque não tem outros núcleos humanos além do Alegrete. No rastro são instâncias, e a instância não é picada. É o latifúndio. É o latifúndio. Então, para a gente entender o Rio Grande do Sul, o estudo da picada é de fundamental importância. Eu comentava, consigo fora do ar, e agora trago aqui a baila, os jesuítas, o senhor mencionou, eles chegam em 1849. Assim, de forma mais representativa. São jesuítas espanhóis que estão penetrando no continente de São Pedro, via Prata, porque estão proibidos de estar no Brasil. A expulsão é imposta por Pombal. Ainda vigora? Ainda vigora. Aliás, o Coseritz, seu colega jornalista, que é o Grumete, vai dizer que... O Grumete que vem com os Brumers. Eles vão dizer o que querem esses senhores da veste negra que estão proibidos de estar no Brasil. Porque na briga que ele vai fazer com os jesuítas em torno das ciências naturais. Inclusive, os jesuítas depois criam um jornal para combater o... É o Deutsche Zeitung. Eles têm o Volksplatz. A Folha Popular, a gente diria. Para brigar com o Coseritz. E o Rotermund, luterano, vai criar a Deutsche Post em São Leopoldo, o Correio Alemão, para brigar com o Coseritz e com os jesuítas. Então, o jornalismo é bastante partidário. E, naturalmente, depois os republicanos vão ter o seu próprio jornal em Porto Alegre. Os republicanos, os liberais, os conservadores, todos vão ter as suas forças. Para lembrar a história da federação. Vamos dizer assim, pastor, para falar a sua verdade. Sim, sim. E há um jornalismo muito agressivo que é utilizado para xingar o desafeto. Por isso, também, naquela época, havia muito empastelamento também. Poxa vida. Para quem não sabe, os jornais eram compostos com tipos. Por isso, tipografia. Sim. E quando um desafeto queria agredir o outro, eles, basicamente, entravam na redação do jornal e empastelavam o significado que misturavam todos os tiros, jogavam tudo no chão e encerravam aquela publicação. Quebrava-se o parque gráfico. Por meses. Ou para sempre. E foi muito acirrado, pastor, essa brigalhada do Cozeritz com os demais. Foi acirrada, né? Ela vai ter fases. Cozeritz, ele entra... Os pais não aguentavam mais ele em casa, na Alemanha, e confiam ele a um navio que está trazendo esses legionários alemães. Ele é o grumete. Então, ele nem vem para ser soldado, mas ele vem como castigo. E acaba ficando na região de Rio Grande, casa lá com a filha de um estancieiro. Então, se mete na imprensa, ele é rabo lá, advogado, então... O prático na advocacia. O prático licenciado em advocacia. Depois se transfere para Porto Alegre, vai assumir ali a direção de um jornal que tinha sido criado por Thomas de la Rue e outros comerciantes alemães de Porto Alegre. Mais tarde, ele briga com esse grupo, vai criar o seu próprio jornal, se torna maçom. E no início, ele tenta trabalhar junto com pastores luteranos, se desentende com eles, com os jesuítas ele jamais se entendeu. E ele vai ser uma pessoa fundamental como intelectual para o Rio Grande do Sul. Eu acho que ele é o intelectual do século XIX no Rio Grande do Sul. Porque ele vai introduzir o pensamento de Darwin, o pensamento do materialismo, e vai difundi-lo através da loja maçônica alemã de Porto Alegre e através do jornal dele, do Almanac, que teve uma vasta penetração no Rio Grande do Sul. E os Brummer, com os quais ele vem, vão ser os seus correspondentes nas colônias. Então, se tem alguma coisa para falar de algum deslize de padre ou de pastor, pode ter certeza que isso vai sair no jornal de coisas, em Porto Alegre, porque os correspondentes vão informar. Então, é o mundo da fofoca, mas isso vai levar também à crise com a religiosidade colona que vai eclodir, então, no que a gente conhece como movimento Mucker. Então, as coisas estão todas conectadas. Sendo gestadas. Você começa a falar de uma coisa, você tem que falar de outras. Então, você mencionava jesuítas. A entrada dos jesuítas no Rio Grande do Sul, primeiro os espanhóis, e depois, progressivamente, a vinda de jesuítas alemães. Como é o caso de Montenegro? Como é o caso de Montenegro. Os primeiros que entram lá são alemães. Ou os colégios jesuítas, Salvador do Sul, Parissi. Você, com a penetração dos jesuítas, você vai trazer o ultramontanismo para o Brasil, que é uma tentativa de reformar o catolicismo brasileiro com profundas marcas cristãs novas, para transformá-lo agora num catolicismo mais conforme com Roma, então mais sacramental, para o qual você precisa da figura do sacerdote. E os jesuítas vão começar a formar sacerdotes para todo o Brasil meridional para fazer a mudança. E a picada está produzindo economia, ela é mercado agora para produtos alemães, então da Alemanha vão vir também pastores luteranos para atuar no meio dessas comunidades de descendentes de imigrantes. Então, entra numa nova fase da religião protestante aqui no Rio Grande do Sul. E os remanescentes da religião colona vão se reunir em torno de uma colona e de seu marido, João Jorge Maurer e Jacobina Maurer, nascida Mentes. E aí nós estamos na região de Sapiranga, no Moro Ferrabrás. Esse episódio vai merecer um... Um estudo a parte. Vai ser um episódio... Mas o que eu queria mostrar, esse encadeamento... das coisas caminharam, né? Como as coisas caminham. Eu só queria mencionar aqui, me chama a atenção para nós concluirmos esse episódio. O senhor lista aqui na sua... Porque a influência jesuítica e dos próprios Brumner incita a educação privada. Sim. Nós não temos o Estado... Não, não tem o Estado. O Estado é omisso na questão da educação formal. Super omisso, né? Então os jesuítas... Está ausente. Então o senhor menciona, é muito interessante. O senhor coloca as escolas comunitárias ligadas à Igreja Católica e aquelas ligadas à Igreja Luterana, né? Para mencionar, o senhor lista aqui vários municípios, mas em Montenegro, por exemplo, o senhor cita a escola mais antiga é do Gaua Eca, né? De 1870. Depois, na cidade, aí entra no São Pedro do Maratá, 1872, São José do Maratá, do Catarinenberg, depois, na cidade, 1879. E o senhor também menciona que lista aquelas de inspiração luterana, a sede, a mais antiga, 1871, no Forromeco. Esse Forromeco, vocês estão vendo ele, né? Sim, mas na época... Sim, sim. Pertencia... A município de Montenegro. Isso. Depois, 1876, no Baden-Zerberg. Baden-Zerberg. Baden-Zerberg, né? Também, hoje, mais em direção à... a região onde está a indústria Tramontina, hoje. Ali, Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Que interessante, né? E em 1882, autofeliz, né? Mas surpreende pela quantidade, pastor, né? De escolas. E aqui eu ia lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor levantou tudo isso? Porque... Você foi de município em município? Isso aqui é um trabalho... Não, aí tem pessoas que fizeram trabalhos anteriores. Um colega meu, Arthur Blasio Rambo, natural de Tupandi, havia feito um levantamento sobre as escolas católicas. Sim. E em 1942, foi publicado na Alemanha, é por causa da relação da Igreja Luterana com a Alemanha, uma relação de todas as escolas paroquiais luteranas, né? Então, eu tive acesso a esse relatório que foi feito lá e tive que juntar isso. E o SINEP, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, pediu que eu fixasse por escrito a memória do Ensino Privado no Rio Grande do Sul, do qual resultou, então, um livro Breve História do Ensino Privado Gaúcho, publicado há alguns anos atrás. E aí, então, eu procurei fazer o esforço de listar essas escolas tanto quanto possível. E o que me chamou a atenção que a região onde mais escolas de picada havia foi o sul do estado na colônia do Rheingans, em São Lourenço, Pelotas, São Lourenço do Sul, Pelotas. É impressionante o que aqueles imigrantes que vieram da Pomerânia produziram em termos de escolas. Quase que todas elas fechadas durante a ditadura do Estado Novo. Fechadas em termos, porque muitas delas foram transformadas em escolas municipais. E aí você vai ler os relatórios de José Pereira Coelho de Souza, secretário de Educação, então, e eles se vangloriando das quantidades de histórias que os municípios e o Estado instalaram, mas na realidade eram as escolas confiscadas aos colônia. Desapropriaram. Desapropriaram. Que pecado. Então se você vai ver aí as escolas dos interiores do Vale do Caí, vai ver que na origem das escolas municipais ou estaduais estão originalmente as escolas dos colônicos. Pastor, antes de nós encerrarmos esse episódio, duas provocações, duas, geral faço uma, vou fazer duas agora. Duas ligeiras provocações. A primeira é, a picada seria um contraponto, claro que depois ela produz excedentes e a coisa evolui e nós temos então toda a logística gerando estradas e ferrovias, mas ela, primicialmente, digamos assim, ela é uma demonstração inequívoca de que a globalização não é tão importante assim? Ou seja, é possível sobreviver num núcleo ainda que com as suas precariedades? Eu acho que nós vamos ter um retorno à vida da picada. O que está acontecendo hoje é que as cidades são centros de grandes conflitos e a parte central das metrópoles está se esvaziando e está se favelizando. Porto Alegre conseguiu reverter isso porque o centro de Porto Alegre era uma favela em que as pessoas estavam morando em edifícios. Houve um saneamento do centro de Porto Alegre, mas há uma tentativa da fuga das pessoas dos grandes centros. Todo mundo quer a sua chácara novamente, mas a chácara está terminando com a picada porque você compra a propriedade dos agricultores que por sua vez migram para os núcleos urbanos. E quem comprou não produz mais. E você não produz mais. Só usufrui. A agricultura familiar está com seus dias contados. Então, como núcleo de produção, isso vai desaparecer. Nas antigas picadas, hoje não se produz mais milho, nem batata, mas cabeças de gado sendo engordadas ali. isso vai ter um problema por efeito estufa no planeta. Gerando dependência, não produzimos mais algumas coisas essenciais. Então, são áreas de lazer, são sítios, as picadas estão sendo transformadas em áreas de lazer, de pequenos sítios, de fim de semana, onde você vai com a sua família para fugir do massacre que a cidade significa para a convivência familiar. É um tema para o futuro. Mas não é bem como você imagina. Quer dizer, a produção de alimentos não vai mais ser feita pelo pequeno, pelo que eu estou prevendo, mas pela grande propriedade. E aí nós vamos voltar à monocultura novamente. Mas naquela época sobreviveram muito bem. Muito bem. Muito bem ali, sim. Ou seja, se o mundo todo ao redor acabasse, eles teriam se mantido. O que se esqueceu foi de dar a infraestrutura necessária para que o pequeno agricultor permanecesse no campo. A eletrificação rural, ela aconteceu muito tarde. O saneamento, a água corrente, quer dizer, a comodidade que o agricultor precisa, também a qual ele também tem direito, e foi negada por muito tempo. A outra ligeira provocação, o senhor mencionava o Reimgantz, né? A colônia que ele fundou no Boqueirão, hoje Boqueirão, em São Lourenço. A gente normalmente fala assim de uma maneira muito onírica, né? Dos imigrantes, aquela coisa bonita, a vida comunitária, então os núcleos, mas lá ele teve os que procós, né? O Reimgantz teve uma... Uma área de muito conflito, né? É um contraponto daquela coisa perfeitinha, né? O Reimgantz teve que fugir, teve uma revolta de agricultores contra ele, né? Ele um tempo tem que se retirar. O governo provincial vai botar o barão de Calden como administrador da colônia, um brumer para acalmar as coisas. Calden depois vai ser o administrador da colônia de Agudo, antiga Santo Ângelo, como era chamado, né? E aqueles municípios todos que se emancipam da colônia de Agudo e do município de Cachoeira do Sul. Mas Reimgantz vai se estabelecer com conflitos, né? Um cumprimento de contratos e coisas assim. Agora o filho vai pegar os capitais que o pai reuniu ao fazer o negócio com a terra e vai criar uma tesselagem em Rio Grande. Os prédios ainda estão lá existindo hoje na cidade de Rio Grande mesmo que a tesselagem esteja desativada. Mas é um nome, eu acho que a família Reimgantz há poucos descendentes provavelmente. Não há descendentes pelo Brasil, mas que não ficaram na região. Mas de qualquer forma o Reimgantz era um sujeito com tirocínio mas uma visão mais ampla também de certa forma, né? É, ele... Tinha ligações com os Estados Unidos também, eu acho que... Ele tem com a Alemanha, né? Ele era imigrante alemão, ele casa com a filha de um comerciante, Pelotas, consegue do governo provincial uma concessão de terras na Serra dos Tapes e nós estamos numa terceira fase agora de colonização, primeiro colônias imperiais, depois colônias provinciais e finalmente colônias privadas onde o Estado faz a concessão da terra porque é uma colonização geopolítica para segurar a posse do território e depois o ideal da produção. O governo da província começa a direcionar a produção para ver por que disso resultam impostos para fechar suas contas, né? Para fechar suas contas, né? E Rhein-Ganz é um desses colonizadores, né? Como houve outros, Hermann Blumenau em Santa Catarina, Winter, que faz a colonização de bom princípio, Kockenburger e Moraes que vão fazer a colonização dos interiores de Montenegro, né? Ou já começando com o Porto das Laranjeiras, né? Então, e o Rhein-Ganz faz parte desse pacote e ali houve realmente conflito. Mon Ravel faz a colonização da Nossa Senhora da Soledade, né? Maria Einziedl, né? Com o Feliz, parte de Feliz junto, né? Então, é um outro capítulo da nossa história. Ficamos por aqui e no próximo episódio nós vamos avançar um pouquinho mais na direção dessa gravação dessa série, dessa gravação da série Esquecimento de Lembranças que tem por mote o livro do pastor Martin Dreyer, 190 anos de imigração alemã no Rio Grande do Sul. Temos assunto aí, a gente poderia multiplicar isso quase que indefinidamente, né? Devido a... E sempre cuidando para não cansar aqueles que nos assistem. Mas isso devido à sua extraordinária cultura. Obrigado a todos. Música Música Música